A próxima aqui é se vale a pena anunciar no Bing, Bing B-I-N-G. Você que não conhece o que é o Bing é o maior concorrente do Google na verdade, ele é basicamente um Google menor, ele é muito conhecido lá na América do Norte. Cara, vale a pena? Vale, vale sim, vale sim porque o Bing tem um custo por clique mais barato, apesar dele ter um alcance menor, ele é um mini Google, mini, mini, mini Google. ele tem um alcance menor de pessoas, mas em contrapartida ele é mais barato então vale a pena você testar e anunciar no Bing até que no canal, vou ver se eu lembro nesse vídeo de deixar o link aqui abaixo, eu tenho uma playlist só sobre o Bing vou tentar deixar o link aqui abaixo desse vídeo mas vale a pena ver os vídeos dessa playlist ensino como você cria a conta, como você pede o cupom de desconto de 180 reais, você paga 30 e ganha 180 reais então vale a pena você anunciar no Bing, aliás vale muito a pena no rumo das contas, tem uma plataforma de anúncios a mais se você testar, e essa aqui eu já testei bastante e é bem baratinha em relação ao Google, só para a gente fechar o vídeo não dá para comparar Bing com o Facebook, você tem que comparar coisas iguais Bing você tem que comparar com o Google porque lá você vai ter caixinha de busca, a pessoa vai botar uma palavra-chave e aí vai disparar um monte de anúncios, aí você vai ter CPC que é o custo por clique e tal enfim, mas voltado para quem busca uma coisa buscando por palavra tipo controle remoto eu chego no Google lá e boto controle remoto aí vai aparecer aquele monte de anúncio lá no Facebook não, eu teria que anunciar por interesse pessoas com interesse em Fontaine, em Fontaine, em Centroxiba, Motorola, em Hotmart tá bom? então só essa dica final aí fico por aqui e até o próximo vídeo ah, se gostou dá um joinha e se inscreve no canal